O que vai acontecer se eu tirar o pé esquerdo do chão e ficar em apoio unipodal? Que é mais ou menos o teste de Trendelenburg. Quando eu tiro o pé esquerdo do chão, a tendência do centro de gravidade é se afastar pra cá, pro lado da caneta. É como se agora o vetor que representa o centro de massa do nosso corpo em apoio bipodal, se eu tirar aquele pé do chão, automaticamente o vetor, a força de reação do peso do corpo e da gravidade vai ser desviada pro lado que tá sem apoio, pro lado oposto ao lado apoiado. Então, se eu agora fizer uma linha que sai do centro de rotação lá da cabeça do fêmur, como se fosse essa linha azul, só que em vez dessa linha azul que vocês estão vendo ali vir até a linha vermelha, se ela vier até a caneta, vocês concordam que a linha azul vai ficar maior? Se a linha azul fica maior, vocês concordam que a alavanca do peso do corpo tentando empurrar a pelve pra baixo vai ser maior? E quando essa linha azul que representa o vetor do peso do corpo e do centro de gravidade, ela vem até aqui, em apoio unipodal, essa linha, essa alavanca se torna, atenção, três vezes maior do que a alavanca do glúteo médio, pra não deixar a pelve cair. Por isso que quando você fica em apoio unipodal, a tendência da pelve é cair, no caso do Trendelenburg. Quando não cai, é porque você teve que inclinar o tronco pra compensar, você rouba com o tronco. Como a alavanca do peso do corpo em apoio unipodal é três vezes maior do que a alavanca do glúteo médio, pra que você fique em apoio unipodal à direita e o glúteo médio consiga segurar evitando a queda da pelve ou evitando o valgo do joelho, o glúteo médio vai precisar ser três vezes mais forte do que o peso do corpo. Quem que vai conseguir levantar 200 quilos de força? Ninguém! Por isso que é tão comum você apresentar a queda da pelve quando anda, quando corre, quando faz o step down, quando agacha unipodal. Porque o glúteo médio das pessoas não tem três vezes a força do peso do corpo.